Calma! 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 Você! Na barraca de beijos? É por caridade, doutor! É para ajudar nas obras sociais da igreja, doutor Paulo. Mas a mim você nunca beijou. E agora beija qualquer um em troca de moedas? Mas são beijos inocentes, doutor! Pois... aqui estão. Dez moedas. Agora eu quero dez beijos. Oi, Lili. Eu já ia ser substituída. Mas a minha substituta lhe dará os beijos. Substituída? Roseli, por favor. Agora é minha vez de ficar na barraca de beijos. O senhor tem direito a dez beijos. Bem na verdade, Roseli. Ai, o senhor tem direito a dez beijos. E até em beijos eu sou muito eficiente. Não! Falta uma! Falta uma! Não! Falta uma! Não, Lili! Me larga! Me larga! Socorro! Ah, seu pai, faltava uma! Vamos começar a corrida de saco! Vamos, vamos, vamos! E qual vai ser o prêmio? O prêmio? É! Doces! Sanduíche! Garçosa! Bolas! Ah, meu Deus, nós esquecemos os prêmios. Ah, meu Deus, que garfo! Bem, como eu sou organizador da festa, passamos o seguinte. Quem ganhar, pede o prêmio que quiser. Desde que seja possível, eu autorizo. Ninguém é páreo aqui pra mim. Ah, vamos ver, baixinho. Olha, eu já vou avisando, hein? Se eu ganhar, eu quero um beijo da Bernadette. Um beijo da Bernadette? É só um beijinho, não arranca pedaço, Bernadette. Está bem, Fabrício. Se vencer, você ganha um beijo da Bernadette. Olha, eu quero um beijinho bem aqui, na boca. Seja! Miguel? Então você disse uma família? Era só um sonho. Ter uma família com alguém como você. Você... Você sonha em ter uma família? Porque é surpresa. É o sonho de todo homem. Porque você parece ser... Desapegado de tudo. Mas, por favor, não me entenda mal. Mas... Você parece preservar tanto a sua... Solidão, a sua... Liberdade. A liberdade se torna felicidade quando encontramos o verdadeiro amor. E esse amor se torna ainda maior... Quando critica no amor dos filhos. Você, Miguel... Diz coisas tão bonitas. Nada que eu disser pode ser mais bonito... E que esse sorriso cheio. Não. 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 Não! Não. Estou tomando coragem. Tomando coragem? Pra quê? Isso. Alga!